um aluno de porrada na frente da namorada dele, porque passou com camisa de outra academia na frente da academia dele e o garoto é ex-aluno dele, ele sentiu que o garoto foi traiçoeiro tendo sido aluno por ele e treinou anos esse garoto mas isso também não dá o direito de atacar ele pelas costas, com covardia esse tal de David McJonathan, em primeiro lugar fala que as pessoas deveriam voltar a ter honra dos samurais só que o que ele fez, chamar o garoto pra conversar e atacar o garoto na crocodilagem enfiar a porrada no garoto à toa, não teve honra nenhuma de samurai então se você quer cobrar dos outros postura de samurai, em primeiro lugar, tenha uma postura de samurai você não tem uma postura de samurai pra cobrar pros outros postura de samurai então vai se ferrar, vai se fuder, em segundo lugar, você falou que um monte de gente vai comprar teu barulho cara, se você é mestre em artes marciais, você não precisa de ninguém pra comprar teu barulho você deveria se garantir sozinho e batendo um moleque magreiro de 17 anos tomando um monte de socão no olho como você tomou isso mostrou pra mim que a sua técnica é fraca sua técnica é medíocre medíocre tá? então mano, cai na real o que você fez não é atitude nenhuma de samurai o que você fez foi covarde foi ridículo se você é o mão mesmo, você vai lutar no ringue de MMA contra alguém do seu nível, contra alguém que é mestre, que é faixa preta também não contra um aluno magrelo, mais fraco que você treinou a vida inteira e você sabe que é mais forte do que ele é... é diferente quando você não sabe que é mais forte que o adversário, né? é diferente quando você não conhece a pessoa contra quem você está lutando não é? e olha o exemplo de merda que você deu como mestre de artes marciais o exemplo de bosta que você deu é que você é uma pessoa sem autocontrole o exemplo que você está dando é não tem autocontrole se amanhã ou depois as coisas não forem de acordo com seus planos chama a pessoa pra conversar e na traição, na crocodilagem, na covardia comece a encher essa pessoa de porrada esse seu ex-aluno que você disse ter carinho vários alunos meus já saíram da minha academia e foram treinar em outras equipes e eu sou amigo deles ainda se eles me pedirem ajuda eu treino eles ainda sabe por quê? porque eu me garanto isso que você fez não foi uma atitude de mestre foi uma atitude de medíocre isso é uma desonra as artes marciais você, a única coisa que você fez foi um cara mais graduado mais forte, mais velho mais malandro de briga de rua pegar um garoto magrelo que começou a lutar anteontem deve ter uns 3, 4 anos de treino que é mais fraco fisicamente mais jovem e que era seu aluno e encher de porrada filmar e ainda fazer um vídeo se justificando achando que está na razão não cara tudo errado tudo errado o que você fez tá? esse não é o caminho das artes marciais isso não é honra de samurai isso é uma coisa que cuzão faz